Dia de reconstrução na região metropolitana. A estimativa da defesa civil é que em Canoas mais de 200 residências tiveram prejuízos com o temporal. Forte chuva que caiu em Canoas prejudicou o atendimento em postos de saúde e trouxe prejuízos para o comércio na região. Para incentivar o consumo, o governo anuncia redução de IPI para produtos considerados de linha branca, como fogões e geladeiras. E o Papai Noel chegou no shopping do Porto, na capital. E mais, Porto Alegre faz campanha de prevenção contra a AIDS. A capital tem maior incidência de portadores de HIV no país. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Hoje o dia foi de reconstrução em Canoas. O temporal que atingiu a cidade na tarde de ontem destelhou casas, derrubou postes e causou prejuízos à população. O temporal começou por volta das duas horas da tarde. Os ventos atingiram 83 km por hora. Em apenas 20 minutos provocaram muita destruição, principalmente em sete bairros da cidade. Neste posto de vendas de uma construtora, os vidros quebraram. Nesta empresa, uma árvore caiu sobre a cerca e atingiu o carro de um funcionário. E ainda, dois exaustores voaram do teto da fábrica. A estimativa da Defesa Civil é que em Canoas, mais de 200 casas foram atingidas. 80% no bairro Guajuviras. Aqui, o telhado inteiro de uma casa voou, atingindo todas as residências vizinhas. O sobrado foi praticamente destruído pelo vento. Seu Orestes reuniu os parentes e amigos para recolher os entulhos. Estivemos limpando, né? Nem foi trabalhar para poder limpar, para ajudar o vizinho. Então, o mais interessado é no vizinho. Coitado, tudo quebrado do telhado. A estrutura do telhado caiu sobre esta casa. O quarto da filha de dona Marluzi ficou praticamente destruído. As telhas e a cama quebraram e a viga ficou comprometida. A menina de 15 anos escapou por pouco de uma tragédia. Está sem água, a gente está sem luz, né? Então, os nossos amigos, nossos vizinhos, que tem bastante vizinhos, estão nos ajudando bastante, trazendo água, agora vamos trazer almoço, essas coisas. Mas foi bem complicado, foi bem complicado porque, sem falar no susto, porque essa noite a minha filha estava dormindo e só o vento, assim, que balançava as lonas, ela já se tremia toda, porque o susto foi bastante grande. Nesta outra casa do bairro Guajuviras, algumas telhas foram levadas pelo vento. Uma delas atingiu a máquina de lavar roupas. No interior da residência, sofás e móveis ficaram encharcados. Na hora do temporal, Etiane estava em casa com o filho de dois anos. A solução encontrada por ela foi se abrigar embaixo da mesa. Que chovia que nem na rua. Molhou tudo, sofá, tudo. Quebrou máquina, voou telha por tudo. Recém reformamos a casa. Foi meio do ano que reformamos a casa, agora fiquei sem telha agora. A Defesa Civil está realizando um levantamento dos estragos. Seis mil telhas devem ser entregues aos moradores. Estamos avaliando junto com a habitação, para ver até que ponto nós vamos poder ajudá-los. Mas, a princípio, todos que tiverem dificuldade em fazer a recuperação, nós vamos ajudar. Então, a princípio, toda a cidade tem que voltar à normalidade. Ou a pessoa faz por recursos próprios, que tem condições, ou nos aguarde que nós vamos fazer ajuda pela Prefeitura. O levantamento da Prefeitura Municipal aponta ainda que 67 postes de luz foram danificados. 58 semáforos apresentaram problemas. E 14 ruas ficaram bloqueadas. E 45 mil clientes da S. Sul ainda estão sem luz na região metropolitana. A maioria em canoas. 20 mil consumidores. A falta de energia elétrica trouxe problemas aos comerciantes e comprometeu o atendimento nas unidades de saúde. Na farmácia básica, que atende o bairro Guajufiras, medicamentos que necessitam de refrigeração tiveram de ser enviados para Porto Alegre, impedindo o funcionamento do local durante toda a quinta-feira. A farmácia vai ser reaberta amanhã. Parte do teto também teve que ser trocado. Começou a chover para dentro. Então, tivemos que afastar todas as medicações que estavam pegando chuva. Conseguimos fazer a tempo, com a ajuda, inclusive, do pessoal que estava sendo atendido. No bairro Matias Velho, a unidade de pronto atendimento funcionou com a ajuda de um gerador de energia. A vacinação está suspensa em todo o município, mas as unidades de atendimento devem ter o funcionamento normalizado. Amanhã nós já tenhamos normalizado todo esse processo de recuperação. No bairro Matias Velho, comerciantes tiveram dificuldades com a falta de energia elétrica. Nesta farmácia, os funcionários não puderam contar com o sistema eletrônico da rede. A gente tem que fazer tudo manual, a gente perde agilidade. E muito produto, quando a gente não tem o preço, a gente tem que ligar para as outras lojas, atrapalha o serviço das outras lojas para poder pesquisar o preço, para poder dar o melhor atendimento ao cliente. Neste restaurante, a falta de luz espantou os clientes e pode estragar os produtos guardados nas geladeiras. Prejuízo com as coisas, como o picolé, essas coisas, carne, essas coisas, a gente tem que estar sempre cuidando porque não tem previsão de volta da luz. Até agora estou meio apavorado ainda, porque se eu não tiro o carro ali da frente, eu tinha prejuízo até com o carro, caiu telha de tudo que era lá. Segundo a AS Sul, 1.500 funcionários estão trabalhando para reestabelecer o abastecimento de energia nos municípios atendidos pela empresa. E hoje o sol voltou a parecer forte, mas o calor já não foi tão intenso. Rafael Dreyer, o final de semana está chegando. Como fica o tempo nos próximos dias? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Os próximos dias serão sem muitas mudanças. O sol predomina e as temperaturas voltam a subir. Veja nos mapas. A sexta-feira amanhece com temperaturas abaixo da média para o mês de dezembro. Na Serra Gaúcha e na Campanha, as mínimas ficam abaixo dos 10 graus pela manhã. Por conta do ar seco, o sol predomina em todo o estado e provoca grande variação de temperatura ao longo do dia. No oeste, as máximas chegam aos 30 graus. Mínima de 8 graus em Bagé, Carazinho e em Caxias do Sul. Os termômetros chegam aos 29 graus em Quaraí. Na região metropolitana, a mínima de 12 graus em Gravataí e máxima de 27 em Alvorada. Na capital, o sol brilha e o tempo fica abafado à tarde. Máxima de 26 graus. No sábado, o frio da madrugada diminui e a massa de ar seco, que permanece sobre o estado, garante tempo firme. As temperaturas seguem em elevação e a máxima chega aos 27 graus em Porto Alegre. Quem for ao Clássico Grenal no domingo deve se preparar para uma tarde de forte calor. O sol predomina e as máximas ficam acima dos 30 graus em grande parte do estado. Vanessa. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. E com a previsão de mais tempo seco, a situação do Rio do Sino se torna ainda mais preocupante. Por causa da estiagem, o nível do rio está abaixo do normal. Mais peixes mortos foram encontrados na região de São Leopoldo. E além da redução do nível da água, a causa pode ser o despejo de poluentes. Os peixes mortos no trecho próximo ao centro de São Leopoldo chamou a atenção de que alguns desses peixes eram extremamente resistentes a baixos níveis de oxigênio, o que indica a possibilidade de que metais pesados tenham sido despejados no rio. Situação que levou à morte de 86 toneladas de peixes em 2006. A gente está correndo o risco de acontecer outras mortandades, porque o que aconteceu em 2006 foram dois pontos. Tinha muita matéria orgânica, que é o caso do Rio do Sino hoje, e teve resíduos industriais de seis empresas que largaram. Então a gente teve mais de 100 toneladas de peixes mortos. Hoje a gente tem muita matéria orgânica como antes, e a nossa preocupação é que as empresas agora aproveitem as suas chuvinhas, larguem seus resíduos também, e a gente tem outras mortandades. Para elevar o nível da água e aumentar a quantidade de oxigênio, são necessários no mínimo três dias de chuvas fortes nas cabeceiras do rio. A chuva, de certa forma, vai lavar os bueiros, vai trazer mais dejetos, matéria orgânica para dentro do rio. Isso vai fazer com que o oxigênio do rio fique cada vez mais baixo. Então os peixes que são frágeis ao nível de oxigênio vão aparecer mortos. Então provavelmente os próximos dias são também de mortandades. Moradores da zona ribeirinha aproveitaram para coletar sem nenhum esforço os peixes que agonizavam no rio. O grupo de terceira idade, que realizava o passeio no barco, lamentou o cenário. É triste mesmo de se ver. A gente vê o bichinho agonizando, querendo sobreviver e não tendo oxigênio. O sentimento é ruim, né, Tia? É que o ser humano podia fazer coisa melhor e não faz, né? Infelizmente, né? É muito triste ver os peixes morrendo e o rio está tão sujo. Eu acho que todos nós podíamos fazer mais. A seguir, Porto Alegre faz campanha de prevenção contra a AIDS e ainda eletrodomésticos mais baratos neste fim de ano. Neste sábado, o grupo Teatro, Ideia e Ação apresenta a peça Histórias de Circo Sem Lona no Instituto Federal em Canoas a partir das 10 da manhã. Logo depois, acontece uma oficina sobre teatro. As atividades são gratuitas. Também neste sábado, a Prefeitura de Sapucaio do Sul oferece serviços, cultura e lazer aos moradores do bairro Bela Vista. Todas as atividades são gratuitas e ocorrem entre 1 e 5 da tarde. Todas as atividades são gratuitas.